Produtividade Arata. Você que é aluno do nosso curso Foco já sabe que pra você alcançar resultados excepcionais é necessário ter foco. E pra ter foco, pra gente ter concentração, pra gente alcançar resultados de qualidade em pouco tempo, com pouco esforço, nós precisamos concentrar toda a nossa atenção fazendo apenas uma coisa de cada vez. E fazendo bem feito, fazendo com qualidade e principalmente escolhendo as coisas certas pra serem realizadas. Você pode visitar o link arata.se barra curso foco caso você ainda não seja aluno e aí você vai aumentar seu poder de concentração pra fazer uma atividade de cada vez. Mas será que isso significa que nós queremos abandonar completamente a multitarefa ou multitasking de fazer várias atividades ao mesmo tempo? Nada disso. Em situações de grande desafio, a multitarefa é necessária. Veja, não é realista você imaginar que você vai conseguir foco absoluto o dia inteiro. Isso não existe. Não interessa o que você faz, não interessa se você é funcionário, se você é empregado e tem um emprego que exige bastante de você, ou se você é o dono da empresa, empresário, você tem a responsabilidade de fazer toda a equipe, todo aquele maquinário, trabalhar de uma maneira eficiente, ou se você cuida dos afazeres domésticos, da casa, da família. Não interessa. É natural que você passe por vários momentos em que tenha pessoas ao seu redor te interrompendo, aparecendo, pedindo a sua atenção. E nesses momentos de grande estresse, não dá pra você dar um chega pra lá na turma, você dá uma de prima dona, falando, não, eu só resolvo uma coisa de cada vez, porque eu tenho foco. Tem vezes que isso não é muito possível. Eliminar a multitarefa é um objetivo inatingível. Por isso, você não vai querer definir um objetivo inatingível de eliminar totalmente a multitarefa da sua vida. Isso não existe. Aliás, se você se recusa a fazer qualquer tipo de multitarefa na sua vida, pode ser uma escolha de baixa produtividade, uma estratégia inadequada. Tente imaginar você fazendo uma macarronada em uma coisa apenas de cada vez. Então, você vai primeiro colocar a água na panela, você põe ela no fogo e fica vários minutos olhando pra água até ela ferver. Aí, quando ela começa a ferver, você põe lá a massa e fica plenamente concentrado olhando o macarrão cozinhar. Depois disso que você vai começar a preparar o molho, quer dizer, se tá fazendo desse jeito, nessas o macarrão já esfriou, o resultado final não é bom. A gente tá, obviamente, falando de macarronada como exemplo pra ilustrar, certo? Eu conto com a sua inteligência, eu sei que você consegue reconhecer no seu ambiente profissional, acadêmico, familiar, várias situações em que evitar multitarefa não é a maneira mais inteligente de tocar adiante as coisas. Não passe o dia inteiro em multitarefa. Então, por outro lado, você também não quer uma vida em que você vai ficar o tempo todo em multitarefa e, infelizmente, tem muitas pessoas que estão mais inclinadas por aqui e é aqui que a gente pode fazer umas escolhas um pouco mais inteligentes. A maior parte das pessoas não tem o nível de consciência pra você perguntar pra ela o que ela tá fazendo e ela não consegue nem te responder que tipo de modo de trabalho que ela tá executando. Ela só tá fazendo as coisas assim, reagindo automaticamente. Então ela fala assim, ah, agora eu vou me concentrar pra fazer minha tarefa. Ela quer ter foco. E, de repente, vem a primeira pessoa com alguma interrupção e ela, sem mesmo perceber o que ela tá fazendo, ela já muda pra multitarefa. Isso é ser reativo. Isso é você não ter consciência daquilo que você deseja realizar. O que você pode fazer, então, pra aumentar a sua consciência? Primeiramente, tenha certeza, vem o momento aqui da propaganda, você tem que fazer o curso foco. O curso foco é o curso rápido da Arata Academy. Você conclui ele em um único dia. Ele tem todos os exercícios, várias perguntas, uma metralhada de perguntas pra você refletir por conta própria e você vai encontrar a solução, a estratégia, o caminho que funciona com certeza pra você, na sua vida, no seu contexto, nas suas prioridades. Então, vai pra arata.se barra curso foco pra você se matricular agora. Agora, mesmo que você ainda não seja aluno do curso foco, eu quero te dar algumas dicas rápidas que eu sempre compartilho aqui no nosso canal YouTube da Arata Academy, dicas grátis e dicas simples pra você aplicar. Então, anote aí, planeje as suas interrupções. E, novamente, não interessa se você é dono de negócio próprio, não interessa se você é estudante, se você cuida da casa, se você é funcionário de uma pequena empresa familiar, uma multinacional. Eu tenho certeza, uma coisa que vai acontecer na sua vida, olha eu com a bola de cristal aqui, você será interrompido. Isso é inevitável. Portanto, não faz sentido você opor resistência a uma coisa que é inevitável. Vai acontecer com certeza, alguém vem aparecer, vai te atrapalhar, vai te roubar o seu foco. Por isso que é importante, além de você aprender como se comportar nos momentos de foco, além disso, de você saber como usar a sua concentração, você também tem que saber como lidar nos momentos que você vai usar a multitarefa pra lidar com essas interrupções. E dessa maneira que você vai concluir aquilo que é importante e você vai garantir a sua produtividade. Separe os momentos de concentração e momentos de multitarefa. Então o que você está fazendo aqui? Você vai definir quais são os momentos do seu dia que você vai ficar concentrado em uma única tarefa, com qualidade, com foco, com concentração e quais são os outros momentos que você, de propósito, vai separar pra multitarefa. Isso vai fazer parte do seu planejamento de interrupções. Você vai direcionar as interrupções, você vai se expor às interrupções pra esse momento de multitarefa e os detalhes a gente dá dentro do curso. Realize várias atividades parecidas dentro do mesmo bloco de tempo. O cérebro tem uma certa dificuldade de processar várias informações paralelamente ao mesmo tempo. O que a gente faz, a gente processa uma informação na sequência da outra e isso acontece de uma maneira tão rápida que nós acabamos declarando, a gente diz que isso é multitarefa. Mas o que a gente está fazendo é um pensamento sequencial dentro de um certo bloco de tempo. Então o que nós queremos? Nós vamos agrupar tarefas relacionadas dentro do mesmo bloco de tempo e isso vai aumentar a nossa produtividade. Quando você trabalha em qualquer atividade, você está usando alguns canais neurais, digamos assim, algumas rotas de pensamento, de raciocínio, de memória relacionadas àquela atividade. Então só pra ilustrar o que eu quero dizer com isso. Imagina que você usa Excel. Não sei se você usa, se você nunca usou, mas imagina que você está fazendo uma planilha complicada, vários cálculos, uma coisa depende da outra, daquela coluna e tal. E eu te interrompo no meio do seu processo e falo, olha, para um pouquinho o que você está fazendo, porque eu preciso que você me ajude a desenhar um logotipo para esse produto novo aqui na nossa empresa. Vai ficar um pouquinho complicado, porque você tem que sair daquele modo analítico, numérico da planilha do Excel, porque agora você tem que entrar no modo mais criativo, um modo mais visual. E aí quando você muda de atividade, em campos de conhecimento tão diferentes, é necessário que o seu cérebro faça um reajuste. E essa mudança vai implicar em perda de eficiência, uma dificuldade de foco, uma dificuldade de memória, qualquer maneira mais eficiente de você lidar com aquela atividade. Demora para você aquecer, você está trocando de marcha. Então você está mudando de coisas muito distintas e você fica ineficiente. É isso que você não quer. Portanto, para você ser efetivo nesses blocos de multitarefa, você quer agrupar atividades parecidas. Isso te ajuda a ir mais rápido e até com mais qualidade. Só para te novamente ilustrar isso aqui. Imagina você está, você vai responder um e-mail, aí você fala, bom, respondi o e-mail, agora eu vou voltar para o meu relatório. Aí você está fazendo um relatório, cinco minutos depois, opa, eu vou responder outro e-mail. Aí você responde o e-mail, aí você volta para o relatório, onde é que eu estava? Aí você continua o relatório, ah, chegou outro e-mail. Você para, vai responder o e-mail, tá bom, agora eu vou para o meu relatório. São atividades diferentes. É melhor você passar mais tempo dedicado preparando o relatório e depois você separa um bloco de tempo para você responder uns cinco e-mails, uma sequência da outra. Porque na hora que você está respondendo os e-mails, você já está engajado em atividades semelhantes, você lembra quais são as pessoas envolvidas, etc. Te facilita. Aprenda a usar listas de tarefas simples. Veja o nosso episódio 07 da série Produtividade Arata, sabe que é tudo numerado, então você pode ir para o link arata.se barra pt, produtividade em português 07. Lá tem uma dica muito importante para você que lida com pessoas que acabam tornando seu trabalho um pouquinho caótico. O que você precisa é manter sempre a clareza daquilo que é o mais importante para você concluir naquele dia. Quando você tem essa clareza, o resto você vai encaixando, você vai acomodar os outros pedidos na medida do possível. Mas você nunca vai perder a visão daquilo que realmente é importante, daquilo que você realmente tem que concluir naquele dia. Uma pessoa que realiza muito a multitarefa ao extremo é o empresário Elon Musk. Ele tem que cuidar de várias empresas, de várias responsabilidades ao mesmo tempo e ele também sabe que é importante manter o foco nas horas certas. Se te interessar, eu posso gravar um vídeo a respeito da produtividade e o Elon Musk. Você pode deixar nos comentários se você tem vontade de ver um pouquinho mais dessa análise do creditorismo do Elon Musk e também de outras pessoas. Enquanto isso, novamente, para quem ainda não conhece o Curso Foco, fica a dica. É um dos cursos mais rápidos e também mais simples da Arata Academy. Você faz um piscar de olhos e vai te ajudar muito. Você pode visitar agora o link arata.se barra Curso Foco.